O que é isso, né gente? O que é isso, né gente? O que é isso? O que é isso, né gente? O que é isso, né gente? O que é isso, né gente? O que é isso? 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 Vocês estão escutando? Obrigado. 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 E o animal que eu já tive, por exemplo, é um brinquedo que não tinha aparecido. E também foi de... também foi de brinquedo que não apareceu um animal novo. Estão escutando? Aqui os vídeos que eu gravo de rancos. Parece que não pode ter fome. Duas só? Meu Deus, o olho feio de uma foto. Ao longo da minha jornada para lançar o EduCart, um robô... ... 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